Passamos a apresentar Diocese em Oração Salve Maria, irmão do Terço Nós somos do Terço dos Homens da Imaculada Paroca Imaculada Conceição Somos da Furania São João Batista E da Diocese São João da Boa Vista Iniciamos o nosso Terço traçando sobre nós O sinal da Cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Divino Jesus, nós oferecemos esse Terço que vamos rezar Contemplando os mistérios de nossa redenção Concedem-nos pela intercessão de Maria Santíssima A quem nos dirigimos as virtudes necessárias para bem rezar E ganhar a indulgência anexa a esta Santa Devoção Ó glorioso Patriarca São Bento Padroeiro do nosso Terço Vós mostrasse sempre compassivo com os necessitados Fazei que também nós recorremos a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílios em todas as nossas necessidades e aflições Afastai de nós todas as desgraças Tanto corporais como espirituais Especialmente o pecado Alcançar do Senhor a graça que vos suprico Pela intercessão da nossa Mãe Imaculada Conceição E o nosso Santo Padroeiro São Bento Hoje iremos rezar os mistérios gozosos No primeiro mistério gozoso Contemplamos o anúncio do Ângel Gabriel à Virgem Maria Que ela seria a Mãe do Salvador Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós que cada dia nos dai hoje Perdoai a nossa propensa Assim como nós perdoamos aquele céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Bento Rogai por nós No segundo mistério gozoso Contemplamos a visita de Nossa Senhora Sua Prima Santa Isabel Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Bento Rogai por nós Terceiro Terceiro Mistério gozoso Contemplamos O nascimento Do menino Jesus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. Quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso, Tai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, rogai por nós. No quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como ela não consipe agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que recebemos todos os dias. De vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais, vos bem dizer, vos saudamos uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. A vida, dançura e esperança a nossa salve. A vós, Bradão, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de alagma. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos aqui reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Diocese em oração Des Audогодars Desadowars liability Pros Greek Amém. Asatios Amém. 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 Amém.